é muito bem pessoal de cara aqui tá um presentão da academia Lótus para todos os presentes que estão aí um presente de Natal agora observem aqui eu vou fechar o futuro primeiro e agora me respondam e tipo de vela é essa gráfico mensal do Bitcoin Pois é o marubozu contém a estratégia operacional então caso a próxima vela faça nova máxima nós vamos vender é isso é comprar Ah tá bom então vamos ver então fez nova máxima fez nova máxima então é um marubozu de continuidade significa que vai continuar a alta do preço e aí onde está o stop abaixo de 61% de fibra é o stop e o alvo é o corpo do marubozu replicado para cima certo a partir do preço que entrou vou botar mais ou menos aqui ó bora bora ver isso aqui tem que dar bom isso aqui em opa deu certo parabéns muito bem vamos ver vamos seguindo o que tipo de vela é essa fechou o mês de outubro também é o marubozu gente ótimo então vamos ver o que vai acontecer com a próxima vela nossa cara é ao vivo olha lá o que tá fazendo a próxima vela olha que tá fazendo a próxima vela pois então adivinha que vai ter adivinha que vai ter adivinha como vai estar o pote tá na hora de encher o pote e vai dar calor tá na hora de encher o pote vai dar calor tá na hora de encher o pote tá aí comprado tá e o stop e está a 29 mil e 600 dólares o alvo está a 42 mil e 100 dólares para esse marubozu no gráfico mensal do investidor Bitcoin tá aí é operacional foi feito no passado tá sendo feito de novo tá a gente fez ele aqui bonito quase fomos estopados pessoal por 100 pontos presta atenção aqui ó esse marubozu por 100 pontos 100 pontos não pegou o stop loss da operação e tanto que pegou o stop loss do marubozu semanal que tinha um marubozu semanal a gente operou marubozu semanal que deu stop e vocês sabem o valor do stop né foi bem alto o valor do nosso stop do marubozu semanal porém o marubozu mensal como deu certo ele pagou o stop do stop do semanal e ainda sobrou dinheiro para colocar gasolina aditivada na biche aqui estamos no mesmo cenário os padrões estão se repetindo na cara do freguês tá mistério eu tô com medo está com medo você espera esta vela do mês terminar se você está com medo tá bom os operadores da academia a lote acredito que a maioria já entrou tá bom tá aí pode dar calor sim é entendido o povo amado e se porventura o preço cair abaixo de 61,8 desconfigura o marubozu Luiz sim vamos ver os indicadores técnicos para ver a tendência por a média móvel 72 períodos e o MacD agora observem por gentileza no gráfico mensal do Bitcoin relação à tendência preço acima da média mostrando alta e como que está o MacD o histograma a barra atual é maior então meninas e meninas os indicadores técnicos estão convergentes apontando para a mesma direção portanto a tendência do mensal do Bitcoin é de alta renovou a máxima no mensal em muito importante isso entendido aqui vamos seguindo semanal agora usar as bandas de Bollinger muito bem primeiramente observem atentamente como que o preço está se comportando em relação ao desvio padrão da parte de cima da banda de Bollinger observe que o preço ele não perde a linha azul ele toca na linha azul sobe tocou de novo e tá paradinho aí um preço acima da linha azul a linha azul já abriu mostrando que nós temos mais amplitude e volatilidade no mercado agora vem relação à média móvel o preço né em relação à média móvel preço acima da média mostrando alta e como que está o MACD do semanal olha que bonito que tá o cenário em cenário tá bem otimista bem bonito lá olha o histograma aí a barra atual é maior que a barra anterior quem é que está dominando o parquinho então é o tourinho tá dominando o cenário tá então qual é a tendência aqui tendência de alta mensal em alta semanal em alta vai colocando na conta aí vai vai e tem mais no diário preço acima da média móvel estocástico está comprado média indo ao preço então observe os indicadores técnicos estão falando da mesma língua apontando para a mesma direção certo alta para o gráfico no diário qual é a tendência do mensal alta qual é a tendência do semanal alta e qual é a tendência do diário alta quase dois anos para gritar essa tendência de alta né vivas é pessoal comemorem sim aplausos ao o Bitcoin depois de longa data voltou a ter a sua tendência de alta vamos Bitcoin seu lindododô vamos para o intraday bom não tem que chamar aqui um assistente para nós de cara né há quanto tempo estamos assim nesse formato né em uma deriva que a gente chama né é isso aqui é uma deriva né então nós estamos aqui a 2 4 6 8 10 12 14 indo para 16 dias em formato de uma deriva tá deriva portanto como estamos assim nós podemos trazer para cá uma média aritmética para ter o consenso do preço pelo período aqui que está nesse cenário a deriva vamos contar 2 dias 4 6 8 10 12 14 15 o décimo sexto dia não vai que tá rodando ainda vamos trazer para cá uma média aritmética que vai nos dar o consenso do preço desse período essa média de médica é usada para fazer realizar uma estratégia operacional baseada na média de médica tá bom esse caso a média tem 15 períodos e períodos pronto vamos a 34 mil 618 dólares a média pronto deixar em branco esta linha a gente sabe aquela né se é azul claro pode pode de outra cor é o suficiente muito bem aí é muito interessante como a gente estudou no passado né observem que o preço a primeira parte do período ele andou abaixo da média aritmética aqui esse retângulo amarelo verifica isso para nós observe o preço andando o preço abaixo agora o preço andando acima da média aritmética a ideia é que ele continue andando acima então observe que ele toca na média chega até perder ela olha quantas vezes perdeu significa quantas compras de scalping e day trade deu olha a quantidade de compras que o Bitcoin já deu para nós no intraday só baseado na média aritmética vamos ver um pouco mais amplitude do dia foi 550 pontos diminuiu amplitude no dia anterior 932 na média diminuiu amplitude marcar aqui então como amplitude aqui ficou de 500 pontos assim que ele vai se romper isso aqui ele vai andar um pouco tá uma das duas direções e já vai ficar de olho 35 276 pelo menos 100 pontos para lá pelo menos 100 pontos para cá é uma vela do dia anterior é uma indecisão anterior também é estamos no processo cor sim cor não né essas duas velas grandes aqui duvido vocês lembrarem o que que significa essas duas velas grandes que deu bastante operação boa para nós operações maravilhosas a gente fez com essas duas elas grandes sabendo que está fazendo é claro né representa o que essas duas velas essas duas velas enormes representaram a rolagem tá tranquilo muito bem vamos descer um pouco mais mais então já temos nossos níveis suporte resistência dentro diários vamos para os 60 minutos no gráfico de 60 minutos tá de lado o que que é permitido fazer quando nós estamos em uma faixa de negociação permitido comprar e vender mas eles calpem com excelência quando o preço vier para a parte de baixo nós temos comprar e quando o preço estiver na parte de cima a gente quer vender vamos ver o etéreo o opa finalmente aí o pé de pano resolveu dar um equilíbrio para a força né tá voltando para os patamares anteriores vocês querem ver um comparativo observe a batida do player desde então e a volta do player nós estamos aqui vou fazer o o mesmo desenho do bitcoin no etéreo agora observem observem atentamente na diferença do desenho qual que está mais inclinado o etéreo está atrasado ó tá né edimar exato muito bem agora vamos chegar um pouco mais mais perto vai dar para ver o atraso vai o etéreo tá devendo ainda cheguei aqui no bitcoin mais perto e esse movimento aqui ó esse aqui ó agora eu vou ter que voltar aqui e dar um zoom aqui olha só que interessante observe os topos do bitcoin esse e esse e agora observem os topos do etéreo e aqui no bitcoin eu tenho os topos ascendentes e aqui eu tenho os topos descendentes agora observe a seta verde e tratando o rompimento da máxima onde o etéreo atrasado pede pano não foi ainda pede pano então o etéreo já era para estar a 2 e 400 exatamente miguel tá atrasado vivas por causa do processo do stake aquela mudança toda estão percebendo então nitidamente que o etéreo está atrasado em relação a a movimentação do preço com o bitcoin está nítido aqui a seta verde explica isso e a vermelha também então à medida que o bitcoin fica com a sua dominância estável o etéreo tem a facilidade de levar um pouco mais percebam que tá subindo aos trancos e barrancos mas tá subindo a ideia é continuar subindo ao dissesse já começou há dez dias atrás o show tem que chegar ó tem que tem que o betoluz chegou agora betoluz o bitcoin foi estudado até agora né é as perguntas então estão sendo isso já foram respondidas para voltar o vídeo para ver tá bom o mistério até tá comprado tá compradaço o etéreo galera fica esperto aí você quer brincar também vai ser divertido então pensei por que não comprar o por que comprar o por que comprar o por que comprar o por que comprar o por o aceite é de coração para o alto até mais